Olá meninos e meninas Vocês vão me desculpar desde agora Se eu ficar com a voz meio estranha Porque eu mordi a língua gente Bem na pontinha da língua E a língua fica passando assim A contenção aqui embaixo Do aparelho, meu Deus Só o sangue de Jesus Eu nem ia gravar esse vídeo hoje porque Tá difícil falar, mas Deus vai me ajudar Em nome de Jesus Hoje estamos de volta na saga Das hidratações caseiras Tá muito feio, meu amor E hoje o ingrediente principal É algo que achamos na nossa mudança Não sei de onde veio Porque eu não lembro de ter comprado Não me lembro, mas apareceu aqui em casa E essa hidratação Tem muito a ver com esse tempo chuvoso Que tava fora Então tá bem úmido Vamos ver se você que é boa Em receitinha caseira já sabe o que eu vou usar É a tal da Glicerina bidestilada Tá inteirinha aqui, gente Da onde veio isso aqui? A glicerina, ela serve pra devolver a umidade pro cabelo Que, não sei se você sabe Mas quando você fica loira É uma das coisas que mais prejudica o fio A falta de água É muito importante você fazer tratamentos Que devolvam a água pro seu cabelo Quando estiver loiro O que diz por aí? Ela pega toda a umidade do ar E devolve pro seu cabelo Mas se você mora num lugar, né? Que não é úmido, não chove É lá no Nordeste, Norte e tal Brasília, que é super seco O ideal é acrescentar soro fisiológico Porque aí não vai ter esse efeito De a glicerina procurar umidade no ar e não achar Então você acrescenta glicerina Soro fisiológico E uma máscara Tá? A maior parte do nosso corpo é água Então Até o cabelo precisa de água Inclusive, você bebeu água hoje? Tem que beber água, minha amiga Eu vou usar Duas colheres dessas de glicerina Uma de soro fisiológico E duas de máscara Duas de creme de máscara Tá bom? Essa colher aqui é muito profunda Vou usar só uma dessa aqui Pelo amor de Deus Ela tem a consistência Tipo de óleo de cozinha, sabe? Parece xarope Sabe xarope? É isso Daí eu vou usar então Meia colher de soro Pelo menos Não é uma receita caseira pedida, né? Porque A babosa Eu vou te falar, viu? Ai meu Deus Pega o soro do marido Fazer inovação Apesar de estar chovendo aqui Eu quero o máximo de água possível, né gente? No meu cabelo Ai vou pegar Uma colher cheia assim, ó De máscara, tá? O cabelo é muito curto Inclusive A minha Power Black Master Mask Tá acabando, gente Eu gosto muito dessa máscara Porque ela tá cabelo crespo E o cabelo crespo é mais ressecado, né? Ou seja O louro também Aí Dá certinho É muito Muito hidratante Aí vou misturar aqui Meu potinho Ai gente Tô com esse bronze aqui, ó Lindo, maravilhoso Que a gente tá vendo Descente Esse final de semana E eu não levei filtro solar O abre Tá passando camarão Vocês não tão vendo ele aqui Aí eu queimei só a testa Essa parte aqui do colo Porque eu fiquei com uma camisa Aberta assim, ó Aí queimou só aqui E eu tô com o pescoço muito queimado Meu Deus Vamos lá aplicar Já lavei o cabelo Tá com o shampoo Nossa, gente Que trem bom Tô sentindo o cabelo assim Bem desmaiado Sabe? Meu Deus Parece que tá passando alisante no cabelo A consistência da glicerina é muito boa Deu certinho a quantidade pro meu cabelo, gente Que bom Eu odeio desperdiçar Pronto Apliquei a máscara aqui Vou prender um pouco Embaixo Tá? Não prende em cima Pra não ir O creme Nada pra raiz Por favor Senão pode dar um efeito ruim na raiz Vou deixar agir agora 20 minutos Enxago E já volto Pra falar pra vocês As primeiras impressões Antes de finalizar Tá bom? Pera aí Ó Lavei o cabelo E condicionei Vou pentear agora Nossa Tava bem embaraçado Não sei se vocês perceberam Mas quando eu Tava aplicando a máscara Tinha muito embaraço Ó Não pentei no banho, tá, gente? Cheio de água no meu ouvido Eu fiquei aqui duas semaninhas Sem hidratar o cabelo Porque Na correria da mudança Não hidratei Mas senti que o meu cabelo Sugou bastante O tratamento No aspecto, assim De toque Melhorou bastante Tá menos áspero, sabe? Porque meu cabelo Mesmo molhado Ficava bem áspero Em relação a isso Parece que mudou bastante Agora Eu vou finalizar o cabelo E ver como que fica seco Como que fica o brilho E tal Tá bom? E se você não sabe Como eu finalizo ainda Tem um vídeo completo Aqui no canal Mostrando sem corte, tá? A minha sinalização Então vai ter o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Beleza? Vou lá e já volto E olha quem voltou Toda Produzida Olha isso aqui, gente Eu falei Vou fazer uma make Bem básica Fui fazendo Fui fazendo Saiu isso aqui Bem básico, né? Mas é pra combinar Com o cabelo Olha aqui, gente Pra ser bem sincera Gostei da glicerina Gostei Sentir o toque Do meu cabelo Diferente e tal Mas Eu sei que não é um vídeo comparativo Só que Se fosse pra escolher Glicerina Ou babosa Eu ia preferir babosa Foi um tratamento assim Que eu não vi Que deu muito brilho no cabelo A definição Tá ok Nada muito demais Igual aquele dia da babosa Sabe? É, vai ser difícil Superar a babosa, viu? E eu senti que ela Realmente Desmaiou o cabelo Meu cabelo Usar assim, ó Não fica volumoso Tá com volume aqui Porque eu agucei bastante Mas geralmente Só de bater o secador assim Ele fica bem volumoso Hoje eu tive que estimular bastante Ou seja Ela diminui um pouco o volume De repente Se você gosta de cabelo Mais controlado Com menos frizz Ó Isso eu não posso mentir O frizz Ficou pouquíssimo, gente Olha isso Pouquíssimo frizz Mas Nada muito surpreendente Sabe? Não achei Igual todo mundo fala Gostei Posso aderir De repente eu misturo com outra coisa Com mel Com maisena Como eu vi várias pessoas fazendo Mas só a glicerina pra mim Não surtiu tanto efeito Na hora que eu apliquei ela no cabelo Eu pensei que ia ser um mega resultado Se você usa de outra forma Com outro ingrediente Me avisa Me dá essa dica Pra eu testar de novo Mas o vídeo de hoje foi esse Testando essa receitinha caseira Mas testa em casa De repente no seu cabelo Vai dar um boom, né? E depois você me conta, tá bom? Ou aqui Ou no Instagram Me marca nos stories Pra eu repostar o seu vídeo Tá? E é isso Dá like nesse vídeo, por favor Porque ajuda muita gente Mesmo que o YouTube não se notifique Tem vídeo segunda, quarta e sexta Se inscreve aqui Pra não perder nem o vídeo E me dê aqui outras dicas De receitinhas caseiras Outros ingredientes Pra eu testar Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo